A Solidão O meu corpo aqueceu De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco A vida minha Não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Tá doendo Vida minha Vida minha Não faz assim Tá doendo Tá doendo Tá doendo E se você Meu amor Tá com raiva Com raiva de mim Com raiva de mim Tá sofrendo Feito louco Feito louco E eu não faz assim Assim